MÚSICA 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 A ti que não te agi bem E o moleque é querido e amado na comunidade Tão tá suave, tá suave, legalize Na favela eu passei de Ferrari Com a fonte, de verdade Implorando só por uma night Tão tá suave, legalize Na favela eu passei de Ferrari Com a fonte, de verdade Que é o Kevin e o Todd na night Vai se curar Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Não ando mais aqui, não mudou nada Com meu nó tudo de branco, o pente era pintado Que isso abalha, lembro dessa novinha Eu me olhava Agora eu jogo um bom Quando o Todd quer vir passar E da noite eu pra mim Não sabia disso Que você gosta de fuder, só foi nunca batido Que isso? Eu tô bala nesse filme, me deu Para o rosto que seguiu amigo Vim de baixo, tô subindo Meu nó pode ser um tralha rico E esse não é nó tralha, hoje é celebridade É tipo o barulho, então de cinco Cordeu na nota de cem O meu nó incentiva a criança da comunidade Eu sou tralha, ela é parte Ela olha, ela passa no baile Tá gigante, tô de Nike Meu povo parece do Free Fire Eu sou tralha, ela é parte Ela olha, ela passa no baile Tá gigante, tô de Nike Que é o time e o Todd no baile Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo O que eu sou tralha, ela passa no baile E se desenha o barulho, então de golf É por favor que se prende em casa Fui com os braços E se desenha o barulho E se desenha o barulho E se desenha o barulho Obrigado.